Neste vídeo quero falar um pouco com vocês sobre situações em que parece que alguém não gosta de você ou está criticando você sem uma razão óbvia. Mesmo que não pareça, há sempre um motivo por trás, mas pode não ser muito claro. Imagine que você perceba que alguém está criticando você, mas você sabe que não fez nada para provocar isso. Você não prejudicou essa pessoa de forma alguma, isso pode ser apenas uma manifestação de medo. É vital reconhecer que às vezes, só por você existir e ter destaque, pode despertar sentimentos negativos em outras pessoas. O ódio, especialmente quando vem da inveja, é um jeito que alguns encontram para proteger a autoestima das próprias inseguranças. Quando você se depara com alguém que quer ser sempre o centro das atenções, A pessoa mais talentosa, a única com habilidades especiais, ou a mais apreciada no trabalho, a mais apreciada pelas pessoas. Imagine que essa pessoa faça uma lasanha ou uma torta e você chegue com a sua versão, que também é muito boa. Um problema surge quando essa pessoa acredita que o que você faz bem, que o seu sucesso de alguma forma diminui o dela, sem perceber que há espaço suficiente para todos brilharem. A Bíblia menciona que nossos dons nos abrirão caminhos, significando que há espaço para todos e para os dons de cada um neste mundo. Deus, além de nos dar os dons, nos deu o caminho para desenvolvermos as nossas qualidades. Precisamos de uma variedade de talentos e habilidades, desde cientistas a artistas, de escritores a editores e assim por diante. Mas às vezes você pode se encontrar em situações, seja no trabalho, na vizinhança, ou na sua vida pessoal e familiar, onde pessoas tentam te diminuir, fofocar ou até mentir sobre você. Há pessoas que vão inventar mentiras sobre você. Isso mostra o quanto elas podem estar ressentidas, simplesmente porque você está vivendo sua vida e fazendo o melhor que pode. Quero que saibam que esse ódio não é realmente sobre você, mas sobre as inseguranças dessas pessoas. Enfrentar esse tipo de negatividade pode nos fazer querer recuar e não mostrar ao mundo quem realmente somos e o que podemos fazer. Mas é importante trazer nossos talentos à mesa, pois o mundo precisa deles. Precisamos de pessoas que solucionem problemas, que tenham visão de futuro, que possam fazer ajustes rápidos e eficazes. Seus talentos e esforços são valiosos. E sobre enfrentar críticas, seja elas de forma velada ou abertamente hostil. Lembre-se de que a antipatia de alguém pode ser uma forma de eles expressarem a insatisfação com a sua própria vida ou insegurança. E estão reunindo as tropas, quer dizer, estão conseguindo que outras pessoas fiquem do lado deles para se voltar contra você. Mas você sabe de uma coisa? Eles nunca gostaram de você de qualquer maneira. Essas pessoas que se influenciam por fofocas é uma das duas coisas. Se a mente de alguém pode ser influenciada e eles nem mesmo conhecem você, nunca tiveram a conversa com você e estão confiando na opinião de um fofoqueiro, de uma pessoa que tem malícia, são de mente fraca ou não tem convicções para ter coragem de conhecer você por si mesmos. Ou então, se já te conhecem e podem ser facilmente influenciados por fofocas ou opiniões negativas, isso diz mais sobre a fragilidade do caráter deles do que sobre você. Eles nunca gostaram de você de verdade. Então, por que se preocupar com a opinião de pessoas que nunca realmente te valorizaram? Que são influenciáveis ou que não tem firmeza em suas próprias convicções? Algumas pessoas podem ser vocalmente críticas, mas isso não é um sinal de força de caráter, é falta de classe. Elas não têm a capacidade de te conhecer verdadeiramente ou de superar suas próprias inseguranças para reconhecer o valor em si mesmas e nos outros. A única razão pela qual alguém usaria portinas em um ambiente é porque a luz que entra naquele ambiente está incomodando. Isso quer dizer que quando você chega em um ambiente, sua presença, sua energia positiva, suas habilidades, talentos, você está de bem consigo mesmo e sua autoconfiança são tão impactantes e isso pode gerar inveja em algumas pessoas. Elas querem colocar uma cortina, uma sombra em você. Quando você brilha tanto assim, algumas pessoas sentem necessidade de diminuir esse seu brilho porque não reconhecem que elas também têm sua própria luz. O problema com quem sente inveja é que estão tão focados em tentar apagar o brilho alheio que esquecem de perceber o próprio potencial. Todo mundo tem algo único e especial. Não é necessário ser o melhor em tudo, mas sim reconhecer e valorizar o que se faz de melhor. Em vez de olhar para o que os outros estão fazendo, deve se concentrar em desenvolver suas próprias habilidades. Esse é o caminho para não sentir inveja. Usando o exemplo de uma árvore de Natal decorada, percebemos que quanto mais enfeites adicionamos, mais bonita ela fica, sem que haja competição entre os enfeites. Cada um contribui com sua beleza única. Isso nos lembra de não tentar mudar quem somos por causa da inveja alheia, pois todos nós temos nossa própria luz. Não tente mudar quem você é, reduzir a sua luz, reduzir o que você tem de bom a oferecer, parar de se expressar, só para se encaixar as necessidades de pessoas que querem que você seja menor que elas. A verdade é que as pessoas que criticam ou sentem inveja geralmente fazem isso porque é mais fácil focar nas conquistas alheias do que enfrentar suas próprias lutas e desafios. É mais fácil ficar falando que não te suporta por causa disso ou por causa daquilo que você se acha melhor, que você se acha demais, que você tem isso e aquilo mas não merece e usar isso como desculpa para te odiar. É mais fácil ficar sentado olhando para as bênçãos alheias do que olhar para a sua própria vida e se dedicar a trabalhar e se desenvolver como pessoa. Mas se você está no jogo com foco em suas metas e sucessos, não pode se deixar distrair por quem está apenas observando e criticando. Você acha que um jogador de futebol que está ganhando milhões de reais quando no jogo tem tempo para se preocupar com as pessoas nas arquibancadas que estão gritando coisas negativas e dizendo o quanto não gostam dele? Se eles prestassem atenção nisso, isso tiraria o foco do jogo deles. Assim como um atleta profissional não se distrai com as críticas vindas de fora do campo, você também não deve. Sua jornada é única e é importante manter o foco em suas próprias metas e no seu crescimento pessoal. Lembre-se, quando alguém tenta colocar sombra em você para diminuir seu brilho é porque essa pessoa está se colocando no caminho em que a sua luz está passando. Portanto, continue brilhando, valorizando suas habilidades e contribuições. Seu talento natural abrirá portas para você. E aí E aí E aí